oi gente no vídeo de hoje vou mostrar pra vocês a minha rotina do skin care né então gente vamos lá vou começar a prender meu cabelo com essa cheirinha né e vou lavar o meu rosto com esse sabonete é da neutrogena neutrogena né aí eu uso ele todos os dias né todos os dias gente que eu faço essa rotina de manhã aí eu lavo o rosto né com ele passa um pouquinho na mão e passo no rosto esfrego bem esfrego o rosto todinho eu tô sem esponja esponjinha por enquanto gente então eu vou esfregando com a mão mesmo né vou comprar ainda esponjinha então eu esfrego depois enxago bem né o rosto enxago bastante agora eu dou uma enxugadinha no rosto não tiro não tiro muita água do rosto não só tiro o excesso e deixo secar naturalmente agora gente eu vou tonificar o rosto né só que eu não vou usar esse tônico porque esse tônico arde muito meu rosto arde demais parece tá pegando fogo porque eu odiei esse tônico né então vou usar o soro fisiológico gente que eu pesquisei bastante e vi que era bem bom pra pele né então eu coloco assim um pouquinho na mão e dou umas batidinhas passo assim no rosto duas batidinhas e deixo secar que vai tirar o excesso de cloro da água né o soro não vai substituir o tônico gente é porque de enquanto eu não comprei tônico ainda para minha pele minha pele é muito bem mista né então por enquanto eu tô usando o soro né e agora a gente vou usar minha vitamina c da rimeiro né da avon e eu tô gostando muito dessa vitamina c minha pele já melhorou bastante ela tá bem mais iluminada bem mais macia mais uniforme aliás depois que comecei a cuidar da minha pele minha pele tem melhorado bastante tá muito melhor minha pele né eu nunca tinha feito nada na minha pele nunca tinha cuidado da minha pele então tô gostando bastante né e eu ainda não fui no dermatologista gente eu vou ainda tá porque eu precisava começar logo cuidar da minha pele pelo menos hidratar um pouquinho né ela aí eu vou indo no dermatologista para ver o que eu preciso fazer né direitinho e agora eu vou esperar ela secar um pouquinho gente porque ela demora secar um pouquinho né deixa a pele absorver bastante ela e agora a gente vou passar meu hidratante da Neutrogena eu tô gostando muito dele que ele é extremista né então ele seca bem rapidinho na pele absorve bem né não fica oleoso nem nada fica bem sequinho tô gostando bastante dele eu passo só umas três gotinhas e vou espalhando no rosto espalha em todo o rosto né espalha bastante e depois eu vou fazendo movimentos de dentro para fora para cima assim na testa 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 rosto depois desse um pouquinho com o pescoço né para poder né também não esqueça o pescoço gente tem que passar um pouquinho no pescoço né e vou passando gente e minha rotina gente não tem nada demais é bem simples né porque eu tô começando a cuidar da minha pele agora então é só isso que eu tô usando gente é só isso que eu tô usando né eu espero secar tudo e dar uma secada em tudo né e por último vou passar o protetor solar também da Renew que eu comprei o kitzinho né então vou usar esse protetor eu gosto bastante dele também tem gente que não gosta de falar que é oleoso mas na minha pele se deu muito bem não achei que ficou oleoso nem nada ficou bem ficou ok sabe eu posso bota três pontinhas assim espalha no rosto todo né mesma coisa a gente ficou espalhando né no rosto e é isso gente tem que usar protetor gente tem que usar que eu uso vitamina c no dia então tem que usar né protetor aliás nem você não usa vitamina c hidratante é o protetor tem que usar gente tem que usar demorei muito para aprender isso né não trouxe nem um protetor na minha pele agora minha pele tá toda tá toda ruim tá tudo ruim a pele gente e agora gente eu passei esse óleo de coco eu botei esse óleo de coco nesse potinho e deixo na geladeira né aí fica durinho né e eu vou e passo nos vários né e se quiser vocês podem botar também no vidrinho assim um frasquinho de batom né limpa bastante frasso né limpa bastante e bota óleo de coco que vocês podem usar como um diatante né por lábios vou mostrar como que tá na pele gente a minha pele ela tá com umas manchinhas não sei se dá para ver ó tá com umas manchinhas uns nervinhos assim sabe muito estranho tá muito estranho gente esses nervinhos e aqui na boca tá escura sabe isso me incomoda muito 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 mesmo e essa minha rotina a gente espero que tenham gostado desse vídeo e até a próxima Tchau 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 t